Oi gente, nós vamos gravar aqui um vídeo que a gente vai experimentar doces, mas primeiro a gente vai ter que comprar os doces, né? A gente vai experimentar doce sem doce lá em casa. Então bora? Lá. E aí gente, esse é o primeiro vídeo pra assar. Será que é bom? Isso, então vamos botar vocês dois? Tchau. Ai. Tem esse aqui, ó, Cési. Azerdinhos. Será que é bom? Gente, tem o que é da Paula. E tem o que é desse aqui que é o seu nome? Babalu. Eu amo Babalu, gente. Mas tem que falar desse negócio que é esse cachorro. Eu tô patinando só. O jeito é patinar. Babalu e daí o... Do seu. Será que é bom? É da Barbie e esse aqui é o Babalu. Babalu. Vamos botar na cesta. Eu vou babalu. Eu tenho a sugestão. Que tal essa balinha aqui da Babalu também? Não é isso. Porque eu acho que 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 eu vou... Botou o azedinho, botou no... Olha esse! Esse deve ser muito azedo Cadê a cara? E aí? Vamos ao outro lado Mamãe pegou um azedinho Eu preciso do filme Então pega o do filme Pode pegar, vamos trocar Esse eu gosto mais do que é mais fino Porque eu não gosto muito, né? Aí, só como por esse Aí eu gosto de ir Vamos ver mais? Bora Gente, aí eu vou fazer tudo isso Mas tem umas coisas que a gente não mostra ainda pra vocês E esse suco de maçã Ele é amarelo Um amarelo, um laranja amarelo E é de maçã, daí é transparente E a gente comprou o que pra gente comer lá? Pra provar Esse maçomelo que é pra comer Pra assar No estilo americano E vários pints pra provar Não tem esse aqui? É, é esse daqui Tem um que não é um filho Os azedinhos Vamos ver qual vai ser a reação do estresse Gente, esse daqui eu acho que é ruim Porque olha a cara desse menino Se for eu Eu acho que eu vou parecer que eu tô comendo limão Mas gente, eu gosto de limão Então vamos? Vamos passar as compras? Vamos Gente, a gente tem uma ideia de vir aqui na MAC Então meu pai vai falar Eu vou ficar comendo Aí a gente vai ter que brincar Agora, né mãe? Vou brincar de que? É Gente, eu não sei amarra o cabelo Do nada eu vou começar a amarra o meu cabelo Gente, eu vou começar a amarra o meu cabelo Não, não, não Porque a gente já fez aquele outro Mas a gente voltou aqui em casa A gente voltou aqui em casa E a gente agora vai provar tudo Gente, depois que eu comer esses doces Eu já vou escovar a gente E não vai fazer o dia que eu come doce Muito bem Vamos lá Vai começar por qual? A gente também é uma hora Vou provar esse Começa um por um Esse é qual? Cadê? Esse aqui é o menino argentino Esse é o TNT Meteoro Meu Deus, esse deve ser muito azedo E agora eu vou deixar essa aqui pra cá Pra eu mostrar isso Pra eu tirar essa aqui Consegue abrir, gente? Ai Vou tentar Vou funcionar Desiste Deixa o papai abrir Ah, nossa Ai Tá caindo Tem cheiro artido, gente Isso aqui é um beteório mesmo Um beteório Um sacrifício Isso aqui é um chiclete, deixa eu ver aqui O que é isso aqui é? Sim Vai Deixa uma balinha Chiclete Chiclete recheada Gente Eu acho que eu vou deixar o babadão por último Porque aí já vai limpo Vamos ver se ele vai gostar Esse é o que é azedo, é? É É É exato Olha como é, gente Deixa eu dar um foco aqui Deixa eu dar um foco aqui, ó Parece meteoro mesmo Olha Vamos pegar Será que a linguagem fica ruim? Ele é muito grande E aí É uns a sabão Hum, tchajão É muito azedo É muito azedo? Quer cuspir? Se quiser cuspir, você cuspe, tá? Ele arde ou é azedo? Ai, Deus Ele é um confeito ou um chiclete? Chiclete Tá cuspir? Lento Qual é a nota? De zero a dez Zero E oitinho Então, esse aqui, gente, nota zero Prova, prova Eu não Poxa, mas mim não Eu não Quem vai provar é você Deixa eu provar Mas quem tem que provar é você Não Não, não, não é como é Sério Será que é muito azedo mesmo assim? Eu vou comer água pra mim Águinha Hum Arde muito Gente, ele arde mais Porque o chiclete Que é o mais ardido Esse aqui é o mais que arde Arde muito, gente Arde muito mesmo Deixa eu ver Deixa eu gostar de alguém Isso, mano Hum Eu também não gostei Arde muito Deixa eu ver Um pouquinho do vinho Mas ele é bom Qual é o próximo? Qual? Hum Vou começar a pegar com os azedos Porque eu não quero passar vergonha aqui não Esse é o Sim É daqui Sim, pastilitas Eu amo pastil Eu gosto de coisa cedo Mas esse aqui Eu odiei Vou mostrar Abre aqui Seu pastilita é afim Olha aqui Vai lá, neném Ó É tipo É um filme É um filme Que ele é É um filme Vamos lá Vou mostrar aqui o que está só Gente, minha mãe está de boa ali Para dar umas coisas A gente comprou um monte de coisa Olha isso aqui Pastilitas Esse aqui, ó Pronto É bonito E aí, é boa? Cadê? Me dá uma para provar? Deixa eu ver se é do meu tempo Você tem o gosto do meu de infância Da minha infância Gostou mesmo? É bom Você gosta de quê? Nada É docinho É docinho? Hum, muito boa Gosto aí, infância Quê? Papai É bom É bom Qual nota você dá? Dez Zero a dez Dez Eu gosto da galerinha ver qual a pastilhinha Eu gostei É Sim É pouco Mas ela é um pouquinho azeda, né? Ficou um pouquinho linda É uma azedinha, né? É bom Então, beleza Nota dez Correto? Vamos para a próxima Qual é a próxima? Essa é a barinha A barra Cadê a nossa? É da Barbie É da Barbie Gente, a principal está no meio Não É da meio A principal está no meio É, ó Aqui a barra é muito boa Ah, aqui Tá, deixa eu ver aqui Vai, tá difícil Isso aqui era para ficar mais fácil Para as crianças abrirem É Deixa eu ver aqui Aqui É É Gente, o B de Barbie Ah Tá bom? Dez Nota dez Você provou o vermelhinho Agora que está provando o amarelo Que amarelo deve ser ruim Esse amarelo aqui, ó É, cara Pera O cabelo dela, é? É É É a foto dela A barra deve ser de abacaxi E esse aqui, branquinho? Olha É um coelho, é? É um ursinho Ah, ursinho da Haribo Haribo É bem fofo Vou provar um também Vai É saragão esse E aí? Tá bom também? Eu acho que é o mesmo gosto Você é? Qual a nota, dizendo a dez? Nove Então até agora a gente está ganhando a pastilhinha, né? Pastilhinha nota dez Eu disse que essa pastilhinha era o picô E esse também foi na hélice, né? Não, você falou nove Ah, não Esse daqui da Barbie Ah, do vermelho foi dez Esse amarelo de novo Esse foi dez, o amarelo foi nove Tá certo Vamos agora para o próximo Esse aqui é o amarelo, não provei ainda Ah, provou não? Eu provei Eu provei o branco Ah, o vermelho foi dez O branco foi novo Vamos ver o amarelo Sete? Sete Então já não é tão bom o amarelo, né? Ninguém Então vamos para o próximo Bora Qual é o próximo que tem? Esse aqui Não, esse aqui é o último Esse aqui é o último Ela quer para o mais fruto Agora esse daí Mostra para a galerinha Esse aí é o marshmallow Fini Agora estilo americano Para camping O ideal é para assar A gente vai fazer de duas formas É necessário A gente vai assar E vai comê-lo cru E vai comê-lo cru Beleza? Para o primeiro que é cru? Comê-lo cru Vamos abrir Vou mandar Minha mãe vai Vai com o outro Porque Gente, será que é bom? Ou será que é a minha sala? Eu vou ver Se está com um bom É Com ser sala Ou com uma sala Gente Esse aqui Deixa eu ver Olha isso aqui, gente Da frente também Estou provando Estou provando? E eu acho que não gostou não Está meio estranho 10 É bom mesmo? É muito bom É porque, gente Eu amo marshmallow Isso aqui tem gosto de marshmallow Isso é marshmallow Deixa eu ver se é legal mesmo Ela é branca Não tem cor nenhuma Né? Olha Mas não é branco Olha, gente Ela é branquinha Não tem cor nenhuma Agora é bem satisfatório Né, Céssia? Olha Cuidado, mãe Olha É bem satisfatório Olha Fofinho Mamãe está assim Ali Daqui a pouco ela traz Coitado, mãe Gente Olha assim Enquanto isso Diga a nota 10, né? Você disse 10 10 Para ver se ela é mais bom Ou é ruim Não, gente Vamos provar esse E no final de tudo A gente prova aquele assado Então, eu acho Que eu prefiro um 9 9 Então não é 10, não Né? E esse aí Eu não tenho Eu sei que eu vou ter E esse é o babalú Será que se você gosta De babalú? Eu não existo Já, tá, tá Já sou? Já sou? Gente Rapaz, esse aqui Esse aqui, ó Tá bom Esse aqui, pode comer Ele tá friozinho E aí? E aí? Odi Odiou Deixa eu gravar Odiou Quer água? Peguei Peguei Ele fica muito mole Você também, viu? Zero, gente Zero? Tô comendo aqui Gente É horrível Assim Não, não Gostei Esse aqui É zero, né? Esse é cru, né? Tá certo Vamos lá Agora comer Então Pra o Fini De campo É assado Ela não tem estilo Nenhum americano Só se reprovou Nota Zero E agora Vamos pegar Essa aqui Que ela nem gosta Desse babalu O que é isso? Gente, dois Marcos Olha Preciso O que é de babalu? Vou pegar dois Babalu sabor Morango Ela nunca comeu Esse sabor morango Já? Já comeu de O de Não, eu já comi De morango Eu pensei que só tinha comido De frutti Tem certeza Essa seria que já comecei Essa é a minha Então ela já sabe Que é bom, né? Vamos ver a nota Que ela vai dar Isso é chiclete, tá, gente? Foi o único chiclete, não foi? Não, teve o do Azedinho Mas o Azedinho foi chiclete também E aí? A pergunta que não quer calar Nota Nota nove? Dez Tem nove aqui Ah, tá Então tu tá em nota dez, né? É o melhor de todos Ele e a pastilinha Foram os melhores Certo? Esse daqui Pela média Não foi dez Foi um sete Uns oito Esse daqui Pela média Foi cinco Tirou dez Cru E zero Assado E Babalu é nota dez Então é isso Galerinha Se você quer mais vídeos Como esse Provando coisas Você deixa o seu Like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso Beijo Desafio Vou comer Babalu Se inscreve no canal E aí É isso Pero Tchau, tchau.